Oi! Que tal rirmos um pouco da vida? Porque olha, esse país tá uma coisa de louco! 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 E eu queria mostrar uma fatia dessa loucura hoje, porque esse pedacinho da loucura total entrou no nosso cotidiano há pouquíssimo tempo. Pra fuder todos os motoristas! Sim, meu bem! Então, se você é um desses futuros fudidos na vida, ou tem pai, mãe, irmão, namorado que dirigem, ou não tem nada disso, mas quer rir da desgraça alheia, prestem atenção nas seguintes informações que irei dar. As multas básicas de trânsito costumavam custar R$68, R$85 ou R$125, assim, as básicas. E agora resolveram ajustar esse valor pra algo muito especial, junto com um brinde de novos motivos para novas multas. Incríveis! Então vamos lá! Por onde começar essa palhaçada? Bom, vamos por essa daqui. Falar no celular custava R$85, agora ela passou pra R$574, assim, uma mudança basiquinha que cabe no bolso de qualquer um, né? Passar no sinal vermelho era R$125, agora ela agregou o valor de R$780, pra deixar qualquer pessoa no vermelho mesmo, assim, né? Ela passou no sinal vermelho, mas depois disso ela vai ficar no vermelho pra sempre. Ultrapassar veículos pela contramão era R$191, agora R$957, gente! E tem uma multa aqui que parece um teste de QI. Diz assim, Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na eminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Não entendi, mas tá simplesmente R$1.915. Quase o preço daquele iPhone 5S que você sonha em ter, e aí você vai lá, ultrapassa aquele filho da puta que tá devagar na sua frente, você tem que pagar R$1.915. Agora tem umas três multas aqui que servem para os manos e as mina. Uh! Os mano! Uh! As mina! Se liga, você, zica, vida ostentação, que tem aquele golfe rebaixado, que adora fazer aquele racha com os amigos, cantar um pneuzinho e etc. Se você fizer isso de novo, vai ter que pagar R$1.915. E as mina, aquelas Maria Gasolina mesmo, que curte ficar lá na torcida, né, e pagar de gostosa dos Velozes Furiosos, se vocês estiverem lá apoiando aquele evento de racha do seu namoradinho, você também vai ter que pagar R$1.915, lindinha. Isso mesmo! Então, ó, vai pra casa, porque senão, esse dinheirinho vai te custar uns três anos sem fazer uma escova progressiva. Então, fica em casa. Mas não, olha a piada. Ainda teremos que ouvir os putos que andam com o seu alto. Que normalmente toca rap, funk, sertanejo, pagode, né? Porque a multa vai custar apenas R$69,73. Aliás, que fogo no cu, hein? R$73, sério? Me explica por quê. Não, 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 não! Economiza. Economiza seus neurônios, que agora a gente vai para as novas multas, usar esses neurônios que era pra responder dos centavos. Vamos falar agora, né, da modernidade que tá na moda agora, né, banalizar os fumantes. Não tem mais fumosa, não quer fumar, fuma em casa. Então tá, então vamos levar isso pro trânsito? Claro! Por que não? Por que não fazer caos com quem tá quieto? Imagina só, o cara fumou um cigarro a cada dois quilômetros, assim. Ele fez isso a vida inteira. Aliás, nem sei se isso é muito. Então foda-se, faz isso mesmo. O cara fuma porque ele depende da nicotina e é isso. Aí você vai lá e proíbe. Lindão, não pode. Logo ele vai dirigir querendo fumar. Vai ficar nervoso, puto da vida. Vai perder a cabeça, vai começar a suar, vai ficar distraído. E pum! Bate o carro. Bate o carro no poste, cai no rio. Pronto! Morreu o pai de família por causa da nova multa da nicotina. Certinho isso! Parabéns, viu Brasil? Tudo isso porque se o cara é pego fumando um cigarro a cada dois quilômetros, e vamos supor que ele tá indo pro shopping e percorre oito quilômetros, vai resultar em quatro multas de R$193,00 e R$70,00, ok? Detalhinho bonito de novo, né? Mas olha, falando em detalhe, sabe aquele insufilme legal que você colocou no vidro do seu carro pra se proteger de ladrão e de tarado? Então, querido, não pode mais. E se a polícia te pegar vai ser R$370,00 de multa e R$70,00. Qualquer tipo de insufilme. Legal, né? Agora o jeito é facilitar a vida do ladrão e cultivar a paciência com os tarados. Tá vendo? Incrível, incrível. Mas vamos continuar falando das coisas de carro? Vamos. Se o seu pneu tiver ruim, amigo, vai custar R$760,00 e R$65,00 por pneu, tá? Se a sua lanterna tiver queimada, vai custar R$210,00 por lanterna. Ah, e R$15,00. Sabe o seu limpador de vidro? Aquele que você usa a cada milagre que cai do céu que a gente chama de chuva? Então, se tiver ruim, vai custar R$202,15. Gente, tô sem paciência pros centavos. É um brinde de palhaçada depois da palhaçada rei, que já é o preço da multa. Porém, agora, pra finalizar esse show, imaginem a seguinte cena. Um carro. Um carro bem velho. Uma Brasília, assim, caindo aos pedaços, que anda 20 por hora, porque normalmente tá carregando uma família, assim, de 4 filhos no banco de trás. Então, esse carro. Sabe quanto que vai custar ter um carro nesse estado? Uma multa de R$3.000,00 e R$40,00 e R$80,00 e R$0,09 centavos. Ou seja, mais caro que o próprio carro, entendeu? E olha lá, se ainda não levar uma multa, é quase o quarto filho que tá no banco de trás. Pensa, se o cara tem um carro assim, é porque, obviamente, ele não tem dinheiro pra ter um melhor. Para! Manda o para! Não parou! Chega! Tem muita coisa errada aqui. Entendo que seja uma radicalização pra tentar melhorar o trânsito, mas, caralho, tem muita coisa errada. Começando que todos estão cientes que isso é pra arrecadar tributo. Concordo de aumentar a multa, de falar no telefone, de passar no sinal vermelho, porque quem faz isso, véi, tá errado também. Mas tem muita coisa errada também. Essas novas multas, mano! Eu não vou tirar isso filme do meu carro, entendeu? Tem muito tarado por aí, eu não gosto deles. Se alguém me encanta, eu já levanto meu vidro assim na hora e me sinto like a boss. Ninguém vai tirar isso de mim. E essas coisas também tá... Muito errado. Muito errado. Eles tão querendo que eu venha do meu carro, parece. E que eu comece a andar a pé. Porque andar de ônibus, o ônibus é um lixo. Taxi também é um roubo. E ninguém tem segurança pra andar de bicicleta sem morrer atropelado. Não tem ciclovia, não tem nada direito. Olha que maravilha! De país, de vida e de vídeo. Ah, gente, é isso. Espero que tenha aprendido alguma coisa disso tudo. E que passem a notícia pra geral. Minha cachorra já tá fazendo isso. Cindy, agora não. Cindy! Avisem seus pais e digam que eu mandei um beijo. Assista os meus últimos vídeos, clique em gostei, se inscreva no canal. Repassem a notícia, igual minhas cachorras estão fazendo. Tá bom. E é isso. Um beijo, tchau. Avisei seus pais. Nossa senhora. De fazer errar. De fazer... Cindy! Assista os meus últimos vídeos. Outro ao realizar a operação. Quase o preço daquele ave. Porque agora a gente vai pra... Econo... Econo... Atenção na... Na... Multas de 1900... Não, não é. Isso mais que é rida de gra... Da... Da de graça. Para!